Olá galerinha, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje a gente vamos lá naquela missão Os Senhores da Caverna, então é isso. E não se esqueçam, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber novos vídeos. Então vamos lá gente! Transcrição e Legendas por Querida 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 Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey My father told you Hey, hey Hey, hey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Um becinho bem suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh I am music, I am flows Bailame como se fosse a última vez E enséñame ese pasito que não sei Um becinho bem suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, taki-taki Queres um becinho ou um naki? Buria explota como el Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le baje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Bailame como se fosse a última vez E enséñame ese pasito que não sei Um becito bem suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it O me sé lo que tú crees que tú no sabes But work it, keep it tight everyday Yo que no sé un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, 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 rumba Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí